Governador Valadares teve mais admissões do que demissões, o que aponta uma pesquisa em que o empreendedorismo está aquecido na cidade. Surgiram quase 600 empresas, enquanto mais de 300 fecharam as portas. O levantamento aponta um saldo positivo para Governador Valadares. Só neste ano, segundo o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a cidade teve 1.344 novos postos de trabalho. Foram 20.674 desligamentos e 22.018 admissões. Esse número é muito explicado pela característica da nossa região. Valadares tem uma característica muito voltada para o comércio, muito voltada para vendas, para áreas mais específicas, onde as contratações estão sendo mais recorrentes. Nas áreas operacionais, administrativas, estão tendo mais dificuldade. Enquanto isso, aqui em Governador Valadares, o público está querendo mais essas áreas que possuem comissão, que possuem trabalho por produtividade. Então, com isso, Valadares acabou tendo um saldo positivo perto do resto do estado. Nesta empresa distribuidora de bebidas, o dono conta que atualmente são cerca de 60 trabalhadores. Durante a pandemia do novo coronavírus, o estabelecimento teve que se reinventar e abrir um segmento de trabalhadores o que permitiu que muitos jovens pudessem atuar como freelancers. Nós trabalhamos com dois segmentos em uma empresa só, uma a mais de 40 anos no mercado, onde atendemos festas, eventos, enfim, qualquer tipo de evento. E o delivery que há quatro anos estamos em operação. O pós-pandemia fez com que a gente reinventasse o nosso mesmo segmento. Foi inventado, reinventado um delivery, entrega de bebidas geladas e rápidas. Já esse segmento, ele já é mais tecnológico. Ele exige de pessoas mais jovens, com carteiras e experiência em moto, para poder estar realizando nossas entregas. Semanalmente, a empresa chega a atender até 2 mil pedidos. Só aos sábados, a demanda pode chegar a 600 registros. O empresário conta que para dar conta do trabalho, muitas vezes é preciso recorrer às redes sociais. A gente procura, estamos sempre procurando entregadores, novos empregadores, buscando em redes sociais, grupos de WhatsApp e o de boca a boca, um vai falando com o outro. Nós temos 60 pessoas, 59 membros de um grupo, que completam o nosso quadro de funcionários. Segundo o SEBRAE, o ambiente para o empreendedorismo está aquecido em Governador Valadares. Prova disso é de que só em agosto deste ano foram abertas 589 novas empresas, enquanto 308 foram fechadas. As pequenas empresas representam 73% das contratações na cidade, acima da média de 67% no Estado. Quando a gente aumenta o número de empregos, a gente coloca a economia girando de uma forma melhor, na mão da população. Com isso, as próprias microempresas compram de outras microempresas, e isso causa um aumento no número de empresas que estão se abrindo. Empresas de pequeno porte, microempresas e também meios. Uma mão de obra mais qualificada, com pessoas que tenham pelo menos um pouco de bagagem, ou que tenham alguns cursos, mesmo que estejam saindo da preparação, que tenham alguma coisa que deixe eles mais específicos para aquele trabalho em si. E esse tipo de mão de obra tem sido cada vez mais requisitado, com uma bagagem um pouco mais extensa, com alguma coisa que faça o diferencial do profissional. E você já deve ter ouvido por aí muita gente dizendo que está difícil contratar. Segundo o SEBRAE, a dificuldade está entre a diferença do que os profissionais buscam e o que muitas empresas têm oferecido no mercado. O profissional, hoje em dia, ele tem procurado empresas que oferecem benefícios além do salário. Seja isso uma comissão, seja isso pela produção que ele faça, ou então benefícios como vale alimentação, vale refeição, como também plano de saúde. Então isso tem sido diferencial. Normalmente a gente vê empresas que oferecem os planos mais básicos, que é salário, vale transporte, as coisas mais obrigatórias da CLT, não tem tido muita procura de mão de obra. Enquanto isso, os profissionais estão se especializando para procurar empresas que ofereçam a ele melhores condições.